Gustavo Lima acabou desabafando, falou que não aguenta mais fazer live, rapaz, pelo amor de Deus, roda a vinheta pra você entender. Aô, tremonito, bom, eu sou o Milheiro Bento, você está aqui no canal TV, né, o sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando, dando like aí pro Gustavão, acabou de fazer mais uma live, ele que é o cara que tá fazendo mais live, acho que ele só perde pro Jorge Henrique Rodrigo, rapaz, e todas as lives do Gustavo Lima, o melhor de tudo, é que são sempre uma diferente da outra, sempre tem uma coisa engraçada de você assistir, a live do Gustavo Lima, Bruno Marron e Zé Neto Cristiano, são as melhores, na minha opinião. Então já deixa o dedo no like aí no Gustavo, vamos bater aí 5 mil likes, se inscreve no canal, vamos bater aí 750 mil inscritos, e segue a gente lá no Instagram, o meu do TV, meu sertanejo, e no da Juliana. Bom, galera, o Gustavo Lima acabou de realizar uma live junto com o Jonas Esticado, da Amazônia, rapaz, lá no Rio Negro, pelo amor de Deus, se alguém cai ali, o jacaré come, rapaz, inclusive o Gustavo Lima falou sobre isso, tinha que tomar cuidado pra não cair no rio, porque senão o jacaré só tava com o olhinho ali do lado de fora pra bocanhar, quem pulasse no rio, você tá doido, velho. O Gustavo Lima colocou até cocar ali, tentou pescar, meu, sensacional todas as lives que o Gustavo Lima fez. Lembrando, essa live não foi no canal do Gustavo Lima, foi na Fábrica de Eventos, uma empresa que acabou contratando o Gustavo Lima e o Jonas Esticado pra realizar uma live. Eu só achei o horário um pouco ruim, assim, né, domingo de noite, o povo já tá tudo assistindo Netflix, tudo, né, embate do cobertor, mas mesmo assim, deu 500 mil pessoas assistindo no canal do Fábrica de Eventos, se fosse no canal do Gustavo Lima, certeza que estaria, teria um milhão ali de visualizações. E aí o Gustavo Lima acabou falando que não aguenta mais essas bostas de live, rapaz, você tá doido, acabou saindo em todas as notícias, até na Globo saiu essa notícia, essas coisas saem na Globo, né, coisa boa não sai, né, rapaz. Eu vou colocar o vídeo completo daqui a pouco do Gustavo Lima pra vocês assistirem. O Gustavo Lima aqui já tem uma live marcada, que é a live do Barretão, que vai ter, ao mesmo tempo que vai ter o show, vai ter o rodeio também, né, então, essa live vai ser muito legal e diferente. O Gustavo Lima aqui já anunciou também uma live com o Leonardo, vamos ver se ele vai fazer mesmo com essa live com o Leonardo, já que ele tá de saco cheio de fazer live, né, rapaz. Eu vou colocar aqui o vídeo completo do Gustavo Lima falando sobre esse momento. Eu tô sentindo uma falta do público. Cara, dá falta de mais. Rapaz, vamos fazer live, 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 eu não aguento mais live, eu não aguento cantar mais pra câmera. Eu também não aguento mais. Eu tô querendo cantar pro povo, sabe, aqui quando você chega assim e fala, Ai, bebê! Ai, galera. Ai, galera. Live, 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 ninguém aguenta essa bosta mais de live, live. Ninguém aguenta mais não, velho. Entendeu? Eu tenho certeza que o povo também em casa não aguenta mais ver live, É porque tá com saudade de um show, de uma festa, de um negócio, entendeu? Chega de live, chega de live, acabou. Você fala comigo aí. Você vai fazer mais alguma? Hã? Você vai fazer mais alguma, não? Rapaz, eu vou cancelar essas lives, tudo minha que eu tenho na frente. Não, eu não vou cancelar. Eu tenho uma live agora dia 29 de setembro, que é a live lá da festa do peão de Barretos. 29 de setembro, não perca, vai ser uma coisa de louco. Foi onde aquele, as oportunidades que o Barretos me deu, a festa do peão de Barretos me deu, Eu não poderia nunca deixar de fazer essa live. Essa daí, você não tem nem como pensar em cancelar. Então vai ser maravilhoso, inclusive eu quero te convidar pra você cantar umas músicas comigo lá. Você topa? Dia 29 de setembro? Você quer que eu vá? Quero. Você tá chamando, então eu te juro. Porque depois dessa live aí do dia 29 de setembro, eu vou pra roça. Você vai de quê? Pra Barretos? Você vai de quê? Ah, eu acho que eu vou de jegue. Eu vou no jegue com você. Não, eu acho que eu vou de bicicleta. Eu vou de bicicleta, eu vou no varão da bicicleta. Dá 700 quilômetros, e a gente vai de bicicleta. A gente reveza. É cinco dias, entendeu? É dia 29 de agosto. Aí eu vou pilotando, você vai no cano. Pera, peraí, a gente reveza. Ou se você quiser ir pilotando, eu vou na garupa. Não, aí é foda. Você quer me ferrar de todo jeito, mano. De todo jeito que eu faço, você não quer? Não, não, não. Vai no cano que é melhor. Você vai no cano um pouquinho. Não. Você vai primeiro, experimenta, depois eu passo a... E se eu gostar? Aí... Aí... Aí, bebê. Aí eu apaixono. E aí já saiu nas notícias, né? Que o Gustavo Lima tá fazendo... Instigando as pessoas a se reunirem. Instigando as pessoas a voltarem aos shows. Ninguém vai fazer show não, filho. Se o governador e o presidente liberar, não. Isso aí vai ser só depois que liberar as vacinas. Que certamente só ano que vem. Então, vai ter live até dezembro, rapaz. Isso você pode ter certeza. Comenta aí se vocês não aguentam mais assistir lives. Eu mesmo só assisto do Gustavo Lima, do Bruno Marrone, do Zaneto Cristiano. Poucas lives. E mais algumas outras lives que são diferentes. Porque hoje em dia, as lives estão tudo igual. Sabe? Só muda o cenário, só muda o fundo. O repertório é igual. O Gustavo Lima também, ele falou que as pessoas... Ele se desculpou por estar bêbado na live. E falou que as pessoas querem saber como é o íntimo dos artistas. Como é ele fora dos palcos, né? Então, ali, ele bebendo. Ele falando besteira. É assim que as lives tinham que ser. Agora, igual ele falou, se fosse pra fazer show, show eu faço quando os shows voltarem. Por isso que ele faz as lives do jeito que ele faz, né? Bebendo mesmo, falando besteira, contando história. É isso que as pessoas querem assistir. A gente já trocou de lugar aqui. Eu tô ruim, eu tô ruim, viu? Eu peço desculpas. Desculpas. Ao público? Ao público não. Você quer botar o óculos de volta? Não, não, o público não. O povo quer ver isso. O povo quer ver o que a gente... É... Em off. Isso aqui é o que a gente faz em off. Pois é. O que a gente faz na nossa casa, o que a gente faz na nossa vida. Eu posso botar o óculos? Pode colocar, gato. Tá? E assim, eu peço desculpas. Eu já tomei, acho que até agora foi 17. 17 doses dessa cachaça maldita. Tá na metade, hein? Tá na metade. 9 taças de gin e seja o que Deus quiser. Enquanto eu tiver voz, eu vou cantando por aqui. Enquanto eu tiver voz... É porque essa live, ela se tornou, ô Jonas, ela se tornou uma coisa muito bacana. Porque se tornou a verdade do artista. Eu nunca na minha vida vou fazer uma live pra aparecer um show. Porque o show, você sabe que você tem toda uma produção. Tem tudo, né? Então, pra fazer show, cara, eu faço show na hora que a pandemia voltar. E se for pra me apresentar e fazer uma coisa bacana, eu vou mostrar o meu íntimo, o que eu gosto de fazer, o que eu gosto de tomar cachaça. Entendeu? Eu vou botar mais uma. Então, meu público, eu acho que meu público e o seu público entende que esse momento que a gente tá tomando uma aqui e tá cantando é um momento também que a gente tá acostumado a fazer 30, 40 shows por mês. Então, quando surge uma live, a gente fica muito feliz, cara, assim, de poder cantar, de poder se divertir. Porque tudo que a gente mais ama na vida é cantar. Esse divertir tá no palco. Então, quando surge uma oportunidade dessa de cantar, cara... A gente quer extrapolar, né, gente? A gente quer extrapolar e quer mostrar as coisas que a gente... Muita gente... Que a gente sabe fazer, que a gente gosta de fazer. Então, aqui não tem regra. Aqui não tem esse negócio... Sabe? Aqui a gente tá à vontade. E eu acho que é o público que fica também feliz por ver a gente dessa forma. Acho que se for pra gente fazer um show... Uma música tal, 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 tal... Não, não, não tem... As pessoas não querem. Tem que quebrar a regra. As pessoas querem ver a gente... Tem que ser diferente. Não é tomando? Vamos tomar uma cachaça? Não, não. Mais uma, velho. Vamos tomar mais uma, porque... Afinal... Eu tô aguentando mais ficar nem em pé, velho. Se for pra escutar só a música, você liga o Spotify ou liga uma playlist no YouTube e vai assistir, vai escutar, né? Live é pra isso, pra você dar risada, pra você se entreter e ver o artista como ele não é em cima do palco. E aí, turma? O que vocês acharam sobre esse vídeo? Deixa o dedo no like, se inscreve no canal e ó... Tchau! Obrigado apertado no botãozinho vermelho. Fum! Tchau! 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 Tchau!